Assim falou Malbeth, o Vidente, nos dias de Arvedui, último rei em Fornost, disse Aragorn. Sobre a terra se estende treva longa, asas obscuras que alcançam o oeste. A torre treme nas tumbas dos reis, o destino se adensa, despertam os mortos. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Malbeth, o Vidente, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. No original, ele é chamado de Malbeth, The Seer. Seer, no inglês, pode ser traduzido como Vidente ou Profeta. É uma pessoa que vê o futuro. É dotada de uma extrema previsão. O nome Malbeth está em Sindarin, contendo os elementos Mal, Ouro e Beth, derivado de Beth, que significa palavra, voz. Portanto, Malbeth seria algo como Palavra Dourada. Há quem veja inspiração numa figura histórica real. Seria São João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla no final do século IV. O sobrenome Crisóstomo significa boca de ouro. Fica aí a dica para quem quiser pesquisar mais sobre ele. Malbeth era conselheiro da casa real de Arthedain e é lembrado pela tradição por duas profecias que dizem respeito aos descendentes de Isildur. Possivelmente ele era um donadan de Arthedain, já que morou naquele reino e teve uma vida longa, como veremos. Em Os Povos da Terra-média, o volume 12 de A História da Terra-média, é citado que Malbeth estava na corte do rei Aravall e presenciou o nascimento de seu neto Arvedui, em 1864 da Terceira Era. Foi ele quem sugeriu o nome Arvedui para Arafante. Portanto, Malbeth nasceu algumas décadas antes disso. Arvedui significa justamente Último Rei e assim foi batizada aquela criança logo em seu nascimento, devido à visão de Malbeth. O fato de Arafante ter aceitado o conselho de Malbeth com o nome para batizar a criança já demonstra que Malbeth estava em alta conta com a família real de Arthedain. Arvedui foi de fato o Último Rei, como seu nome significa. Dizem que esse nome lhe foi dado ao nascer por Malbeth, o Vidente, que disse ao seu pai, Arvedui as de chamá-lo, pois será o Último em Arthedain. Porém, virá uma decisão aos Dúnedain, e se escolherem aquela que parece menos esperançosa, então teu filho mudará de nome e se tornará rei de um grande reino. Do contrário, passarão grande pesar e muitas vidas dos homens, até que os Dúnedain se ergam e se unam outra vez. Essa foi uma das profecias de Malbeth sobre o fim de Arthedain. Em 1975 da Terceira Era, Arvedui foi forçado para o norte pelas forças de Angmar, como já vimos em alguns TTs anteriores. Ele foi parar na Baía de Gelo de Forochel e buscou a ajuda dos Lossoth, sobre os quais nós já falamos tudo lá no TT nº 275. Círdan ouviu o apelo do filho de Arvedui, Aranarth, e enviou o navio para resgatá-lo na primavera daquele ano. Os Homens das Neves advertiram o rei a não embarcar no navio, pois eles sentiam o perigo no ar. Sugeriram que o rei esperasse o verão, quando o poder do rei bruxo não era tão forte. Arvedui não deu atenção ao conselho, e acabou morrendo quando o navio afundou ao bater no gelo numa tempestade violenta. Assim se cumpriu a profecia de Malbeth. Mas sobre a parte final da profecia, onde ele diz, Porém virá uma decisão aos Dúnedain, e se escolherem aquela que parece menos esperançosa, então teu filho mudará de nome e se tornará rei de um grande reino. Isso aí diz respeito a Gondor. O reino do sul tinha perdido seu último rei em sucessão direta, e chegaram a cogitar a possibilidade de eleger o Arvedui como rei também do sul, e assim ele seria considerado o Alto Rei, tanto do norte quanto do sul. Caso ele tivesse sido aceito, se tornaria então o rei de todos os Dúnedain. Mas os Gondorianos o rejeitaram, e seu reino foi destruído logo depois. Como vimos, a profecia sobre Arthedain foi feita em 1864 da Terceira Era. A segunda profecia foi feita já nos dias de Arvedui como rei, ou seja, entre os anos de 1964 e 1974 da Terceira Era. Portanto, pelo menos 100 anos após a primeira. Ou seja, Malbeth realmente deveria ser um Dúnedain, já que ele teve uma vida longa. Estas são as palavras que os filhos de Elrond me trazem de seu pai em Valfenda, do mais sábio no saber. Dizei a Aragorn que se lembre das palavras do Vidente e das sendas dos mortos. E quais seriam as palavras do Vidente, indagou Legolas? Assim falou Malbeth, o Vidente, nos dias de Arvedui, último rei em Fornost, disse Aragorn. Sobre a terra se estende treva longa, asas obscuras que alcançam o oeste. A torre treme, nas tubas dos reis o destino se adensa. Despertam os mortos, pois eis a hora em que os perjuros se erguem. Na pedra de Erech Tepe ficarão, atentos à trompa que toca nos morros. De quem é o corno? Quem os convoca? No ocaso gris, a esquecida gente. O herdeiro do Fidalgo a quem deram fiança. Do norte virá, o Denodo o impele, e passa a porta para as sendas dos mortos. Caminhos obscuros, sem dúvida, assentiu Gimli. Porém, não mais obscuros do que me são esses versos. A segunda profecia de Malbeth foi cumprida um milênio depois de proferida. Durante a Guerra do Anel, em 3019 da Terceira Era, Aragorn, décimo sexto chefe dos Dúnedain, viu no Palantir que Gondor estava sendo atacada pelo sul por uma frota de corsários de Umbar. Ele precisava de uma rota para chegar rapidamente, então a mensagem de Elrond revelou como. Aragorn, Legolas, Gimli e a Companhia Cinzenta viajaram através das sendas dos mortos até a Pedra de Erech. Ali, Aragorn tocou a corneta para convocar os perjuros, sobre os quais falamos tudo lá no TT 263. Como herdeiro de Isildur, ele fez com que os espíritos cumprissem seu antigo juramento. Os corsários foram derrotados e Gondor venceu a Batalha dos Campos de Pelennor. Málbeth revelou pelo menos dois acontecimentos importantes. Que Árvedu seria o último rei de Arthedain e que Aragorn passaria pelas sendas dos mortos. Como podemos ver, as profecias aconteciam na Terra-média e até os seres humanos eram capazes de revelar alguma coisa do futuro. Existem outros exemplos disso no Legendário, mas é melhor deixar para falar num vídeo próprio. Muito obrigado aos nossos padrinhos e madrinhas que estão contribuindo com o TT e também para o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, acione o sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Siga também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!